Tá, oi gente, minha pet sumiu e antes que vocês perguntem qualquer coisa, eu comecei a abrir porque, né, aí eu descobri que eu tava com um pouco mais na mente e aí parou de gravar. Mas eu não abri o pet ainda, então vamos voltar a abrir, né, um beijo e oi pra vocês. Gente, vocês devem estar perguntando por que que eu não abro, né, fora de vídeo e mostro só o pet. Gente, eu gosto de sempre gravar minha reação oficial real em tempo real com vocês, então eu só vou tentar abrir isso aqui, vou tirar essa parte e vou deixar a caixa, tá? Gente, abri a caixa agora, né? Não, abri a parte de fora, agora vamos abrir a caixa, peraí. Gente, eu sei que eu tô enrolando muito, é porque, caramba, eu tô muito feliz. Veio, né, me fazer propaganda aqui de mercado. Gente, deixei os jornais no chão, agora vamos abrir ele aqui. Vocês já tão vendo? Oh my gosh! Que lindo! Ele é lindo, gente, ele é muito lindo, já escolhi o nome dele. Gente, a cabeça dele, ai, eu tô perfeito, gente. Quanto tempo eu não toco no Great Duny, né? Olha, gente, porque esse aqui ele tá bem acabadinho, né? Desculpa, gente, não é verdade. E eu tava pensando em fazer uma série com ele, então eu tô muito feliz, o nome dele é Ryan, tá, gente? O nome dele é Ryan. E eu tô muito feliz, muito mesmo. Olha a patinha dele com um negocinho aqui, ó. Com esse negocinho aqui, que eu não sei o que que é. Tá, não vou focar, não. Gente, eu tô muito feliz, eu quero andar com ele, então é isso. Beijo pra vocês, falou.